Cantai, bicho da treva e da aparência Cantai, cardumes da guerra e da agonia Neste areal onde não nasce o dia Cantai, cantai, melancolias serenas Como o trigo da moda nas verbenas Cantai, cantai, guidos doidos dos sinos Os vossos tomos de embalar meninos Cantai, bicho da treva e da opulência A vossa vilibamba, a deficência Cantai os vossos tronos e impérios Sobre os degredos, sobre os cemitérios Cantai, cantai, aos torpes madrugadas As claves, os clarins e as espadas Cantai nos matadores, nas trincheiras As armas, os pendões e as bandeiras Cantai, cantai, que o adeus já não cansa Com palavras de amor e de bonança Dançai ao parque as vossa negra festa Sobre a planície em redor que o ar empesta Cantai aos corpos pela noite foda Neste areal onde não nasce a aurora Ah, lá, 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 lá Ó mar, ó mar, ó mar profundo, ó mar negro altar, ó mar, 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 ó Amém. Amém. Em ti nasceu o mar, a noite que já morreu no teu olhar. Amém. Amém 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 Amém